Boa noite autoridades presentes, senhores e senhoras, sobre a proteção de Deus, de todos os orixás e de divindades de diversas religiões, declaro aberta a sessão solene de entrega da diploma zumbi dos Palmares destinada a agraciar pessoas, movimentos, instituições que no Estado do Rio de Janeiro tenham oferecido contribuição relevante em defesa do direito dos negros e negras. Os homenageados contemplados nesse ano de 2023 são indicações da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, da qual sou presidente e da qual também tem a composição dos deputados Carlos Mink, Fred Pacheco, Índia Melal e Dani Balbi. Para compor a nossa mesa de honra, convido o deputado estadual e vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor e Etnia, Religião e Procedência Nacional, nosso deputado Carlos Mink. Para também compor essa mesa, chamo a deputada estadual, que também compõe a nossa comissão, guerreira, guerrida, deputada Dani Balbi. Dando sequência aos representantes aqui da mesa, chamo Iraneide Soares, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Chega aqui. Ainda não chegou, a Luísa Mandela não chegou, quando chegarem me avisem. Vou chamar também a Edmeire, exaltação da Casa das Pretas. Vou chamar aqui também nosso amigo conterrâneo, Pai Gilmar de Lima Ungje. Da Associação Acheba Muzal. Vamos dando sequência aqui a nossa sessão solene. Eu peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será tocado pelo contramestre Xará, que tem aqui um grupo de capoeira, capoeira San Cipriano, vai ser tocado em forma de birimbau. Música 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 Vamos dar aqui início. Obrigado, obrigado ao grupo, da qual peço uma salda de palmas a essa brilhante apresentação. O Brasil também pertence a gente, então temos o direito de cantar o hino nacional de todas as formas, desde que manifeste respeito, e a capoeira é um sinônimo de respeito e de resistência do nosso povo. Quero aproveitar para anunciar a presença da vereadora do município de Bom Jesus, Luciara Amil. Cadê você, Luciara? É isso aí, uma salda de palmas, veio de longe. Aproveito para fazer a minha fala aqui, abrindo essa sessão, do orgulho que é estar neste parlamento, que é estar entregando o prêmio Zumbi dos Palmares. Eu falo porque o nosso país é um país marcado por uma estrutura racista, por uma estrutura racista que, desde a chegada das primeiras caravelas em 1500, até os dias de hoje, a estrutura e a divisão racial da sociedade tem sido a marca do nosso país. Vivemos, formalmente, 356 anos de escravidão, desde 1532, formalmente até 1888. É como se nós fôssemos um ser humano com 52 anos de idade, dos quais viveu dos 3 aos 38 sob a égide escravocrata. É um país que ignora aqueles que são maioria dentro dele. Mesmo nesta casa legislativa, nós, negros e negras, que somos maioria na sociedade, não somos a maioria dos representantes aqui, neste parlamento. Não somos a maioria dos representantes em nenhum dos parlamentos do nosso país. Temos muitas pautas para enfrentar. Nesses últimos 135 anos, desde a abolição da escravatura, poucas foram as políticas raciais efetivas para o nosso povo. Temos ainda a nossa cultura sendo discriminada. Temos os nossos rituais religiosos sendo marginalizados. Quem olha e vê a discriminação que sofre o hip-hop, o funk, nada mais é do que uma discriminação racista, que no passado era uma discriminação que assim o samba sofria. E que os capoeiristas que hoje estão aqui são fruto de uma resistência de outros capoeiristas que ao longo do tempo fizeram a sua resistência. O nosso país tem uma dívida histórica com o nosso povo, basta nós aqui começarmos a discutir a própria questão quilombola. Quando olhamos a questão quilombola, vocês terão acesso a uma bela exposição que está acoplada a este evento. Raramente as pessoas sabem o nome de dez quilombos. Talvez aqui, nessa plenária, que tem militantes, ativistas, a gente consiga identificar mais. Mas o senso comum, iraneide, não é das pessoas saberem o nome dos quilombos. Porque parte da nossa história é apagada nos livros didáticos. Parte da nossa história é apagada nos meios de comunicação. Parte da nossa história é apagada na produção artística e hegemônica. Então, quando nós fazemos hoje uma homenagem a esses brilhantes ativistas negros que aqui estão, nós estamos dando um exemplo de diversidade de opinião, de diversidade de pensamento, da qual eu muito me orgulho de estar hoje frente à comissão de combate às discriminações da LERJ, que trata do tema racial. Porque nós, negros e negras, temos que estar dentro dos espaços de poder, nos fazendo representar. Fecho aqui a minha fala e aproveito para convidar a Luísa Mandela, que é da Gerência de Relações Étnico-Raciais, do GERER, órgão consultivo no ambiente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Dando sequência à nossa apresentação, temos uma representação internacional da doutora Gisele Pérez Fonseca, que é subdiretora para assuntos das comunidades negras, afro-colombianas, da Secretaria Distrital do Governo de Bocotá. Uma salva de palmas. Peço que faça uma fala de três minutos ao púlpito da nossa Casa Legislativa. Ela que fala português muito bem. Vocês vão ter, vão se surpreender com o português dela. Com sotaque baiano, né, que a gente percebeu aqui, mas ela fala muito bem o português. Boa noite para todos e todas. A verdade é que eu falava com o professor, o deputado José Mar, e agradecer ao deputado José Mar e ao deputado Carlos Minho Conviche e a todos vocês. Mas quando eu cheguei, eu cheguei um pouco feliz porque aconteceu algo há meia hora no meu país. Eu nasci em uma cidade que talvez vocês conheçam, chamada de Cartagena de Índias. Conhecem? Ouviu falar? Eu nasci nessa cidade. A cidade mais bonita da Colômbia, mas infelizmente a cidade mais racista. E aí eu tive que vir em 2013 aqui neste país, na cidade de Salvador, de Bahia, para entender que eu era negra. Imagina. E daí a minha vida mudou. Eu passei uma semana nesse lugar com negras e negros e eles me ensinaram o verdadeiro valor de ser uma preta, de ser uma mulher negra. Eu não me assumi antes. E aí eu prometi que quando eu voltar na minha cidade, eu só me dedicaria a defender a causa negra. E até agora eu cumpri. Agora... Obrigada. Isso mudou tanto a minha vida Quilombos, que vocês conhecem. E também a comunidade de Raizal. Mas quando eu comecei a minha fala, eu estava dizendo que eu estava muito feliz, não só por estar aqui com vocês, que já me faz suficientemente feliz, mas porque foi aprovada a política pública, étnica, na minha cidade. Não na minha cidade, na cidade de Bogotá. Agora, são 12 anos onde a gente vai começar a trabalhar para a igualdade e para não ter mais discriminação. E aí, alguém me falava, ah, a gente pode fazer uma troca. Eu falei, a gente se inspirou em vocês, a gente se inspirou em Rio de Janeiro, se inspirou em Salvador de Bahia, se inspirou em todas essas lideranças que fazem o trabalho para uma sociedade mais igualitária. Então, eu que agradeço. Estou muito feliz. Graças a vocês. Obrigada a vocês pelo convite. E umas aulas de palmas para todos. Obrigado. Uma honra muito grande. Falei que ela falava bem português. Então, ela fala extremamente bem. Eu até brinquei com ela, que ela, entre os sotaques, ela mesmo disse que, quando ela falava português, ela tinha muito contato com o baiano e, quando tinha que falar o português, puxava um pouquinho o sotaque baiano. Tanto é que ela está rindo ali agora da brincadeira que ela mesmo fez com si própria. O que muito nos orgulha é ter uma presença internacional aqui para um evento importante. Eu vou fazer, antes de passar a fala da nossa mesa, eu queria só ler, passar a leitura dos nossos homenageados, que não serão homenageados neste momento, só para saudar, dar uma salda de palmas. Os agraciados pelo meu mandato, mandato do professor Josemar, é o nosso amigo Afislofio de Oliveira Filho, que é mais conhecido como Dom Filó. Uma salva de palmas para ele. O Marcos Sampaio de Alcântara, conhecido como Marquinho de Oswaldo Cruz. Saúda de palmas, Marquinho. Nós vamos homenagear também a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negras, que está aqui representada pela Iraneide Soares da Silva. Saúda de palmas. Vamos homenagear também a Casa das Pretas, que está aqui homenageada pela Idmeire. Exaltação. Vamos homenagear também o coletivo Axé em Luta, que é representado pela Ariane Magalhães. O nosso querido decano Carlos Mink, que estará homenageando a Luísa Mandela, que está aqui na mesa conosco. o Eduardo Assupção, o Eduardo Assupção. Familhão. Está certo, Guerreiro. O nosso pai Gilmar, de Lima Runges. O Jonathan Raimundo, grande guerreiro, e o Projeto Rolé, representado pela Isabel Seixas. A querida deputada Índia Merlau, que justificou a sua ausência, vai estar homenageando o Felipe Ferreira. E a deputada querida, a nossa querida deputada Dani Balbi, vai estar homenageando a Luana Rodrigues. E está aqui, também estará representando a Neuza Rodrigues, a Bárbara Carine Soares Pinheiro. O deputado Fred Pacheco, embora também é parte desta comissão e foi aprovado na comissão, a entrega também das homenagens à Lúcia Lacerda de Araújo e Almeida e Marcos Williams Bernardo, que são indicações do deputado Fred Pacheco. Uma salva de palmas para eles também. Vamos abrir a nossa fala aos membros da mesa, começando pelo meu conterrâneo, eu que sou de São Gonçalo, cidade que hoje sofre com a questão da luz e também com a questão da enchente e com a questão da falta d'água. Porque a luz na periferia, onde falta água, falta luz. Olha o melhor, onde falta luz, falta água, porque a gente não tem água, tem que ligar a bomba e aí a gente está sofrendo bastante lá na nossa cidade. Eu estou aqui com o meu conterrâneo, ele que mora, eu moro no extremo sul da cidade, eu moro no bairro de Neves, ele mora no extremo norte, já perto de Itaboraí, no Jardim Bom Retiro. Peço uma salva de palmas e três minutos para a saudação do nosso pai Gilmar, pai Gilmar de Rungi, que representa aqui a associação Axé Bambuzal. Boa noite a todas, todos e todos. Josimar e você me quebra, né? Um monte de senhoras na mesa, você me botando para falar na frente delas, fica feio para mim. Então, queria saudar a mesa na pessoa do nosso querido e eterno ministro Carlos Mink, deputado, deputado professor Josimar, meu conterrâneo de luta, nossa cidade, a querida Dani Balbi, senhora Edmeire, exaltação, Luísa Mandela, Iranilde, saudar a minha genealogia religiosa, né? Em memória a minha Iacalá, Ianaçó, Iadetá, minha mãe menininha e meu pai baiano. Meu mestre professor Josimar Dionísio, meu iniciador, e mentou há três décadas quando eu entrei nessa religião. Bom, sabemos que o racismo é uma estrutura que tem várias dimensões e braços, né? Sofremos de São Gonçalo bastante a xenofobia regional, racismo institucional e o racismo velado, que nos impede até de formalizar nossas casas. O município vizinho Itaboraí vem sofrendo aí uma perseguição às suas casas de terreiro, dos terreiros que ficaram à frente, na época, a manifestação puxada pelo coletivo Achei Luta, que nasceu dessa manifestação, e os terreiros que ficaram à frente, no protagonismo dessa manifestação, sofreram essa perseguição da prefeitura, não conseguem fazer seu CNPJ, formalizar suas casas, recebem cartas da Receita Federal da cidade pedindo que façam um alvará de licenciamento. Agora, como conseguiram o endereço deles, um alvará de licenciamento de um terreiro que não tem CNPJ? E é isso que a gente vem sofrendo em São Gonçalo. O racismo velado nos espaços de poder público e tantos outros que nos faz petrificar e engessar. O momento de hoje é importante porque é um trabalho de ponta, reconhecer o espaço de terreiro como um pedaço de África, um aquilombamento, um território mantenedor de uma cultura ancestral e suas vertentes. A cultura da dança, da gastronomia, vestimenta, e os grandes recortes que trabalhamos hoje como menorizados. A população LGBTQIA, PN+, que é 90% da população de terreiro, a religião que acolhe, a mulher preta, a mulher solo, os idosos, jovens e crianças. E está hoje aqui representando um legado, um legado de ancestralidade, que a gente sabe que todas essas paredes foram construídas com dor, com fome, com suor, com porrada de nossos ancestrais. Hoje, estar aqui representando um legado, um povo, é muito importante. Eu digo que o prêmio de hoje não foi para o Gilmar. Foi pela luta que o Gilmar começou em 2009, como juventude de terreiro da Rede Renafro, como o Gilmar, que chegou à gestão da Prefeitura de Niterói, quanto a Codir. O Gilmar, que foi a delegada de promoção de igualdade racial, por conseguir fazer trabalhos com a juventude negra e periférica nos espaços de terreiro. Do Jardim Catarina, que foi onde eu me criei, onde eu cresci, onde eu iniciei a minha luta. E hoje, no Jardim Borretiro, uma comunidade que toda semana perde de 12 a 15 jovens pela inserção da força policial. Toda semana, em nossas esquemas, temos de 3 a 5 jovens menores de 18 anos sendo assassinados pela inserção da polícia. Então, eu queria deixar aqui um grande e forte abraço a todos os presentes, saudar a ancestralidade, mojuba a Esami, mojuba a todos aqueles que sentiram muita dor para que estivéssemos aqui hoje. Muito obrigado, deputado, e a todos os presentes. Obrigado, Gilmar. Uma honra te receber aqui. Próxima será a Luísa Mandela, da Gerência de Relações Étnico-Raciais do GERER. Boa noite a todos, todas, todos. Eu, primeiro, agradeço ao deputado Carlos Mim, que é o professor José Mar, saúdo aos presentes dessa mesa. Para mim é uma honra receber uma honraria tão importante como essa. Agradeço a sua equipe também. Equipe maravilhosa. Eu tenho mais a agradecer e entendo que eu não estou aqui inventando a roda e nem cheguei sozinha nesse lugar. Então, eu sempre saúdo os mais velhos que estão aqui, que pavimentaram o caminho para que eu chegasse até aqui. A minha mãe que está aqui, Maria Cristina Ramos Silva, por favor, palmas para a minha mãe. Militantes do movimento negro, militou com Lélia Gonzalez, militou com Maria Beatriz Nascimento. Eu sou filha do movimento negro. Eu quase nasci dentro do movimento negro, literalmente falando. Eu sou filha de pai e mãe do movimento. Então, eu não tenho como dizer que eu chego aqui por conta própria, não. Eu chego pela luta dos movimentos negros que pavimentaram esse caminho para a minha chegada. Saúdo a professora Neuza Rodrigues, que também está aqui. Saúdo a todas as pessoas que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária, através das artes, da educação. Saúdo o meu marido, que está ali com a minha filha, Alice Maim, porque a gente também precisa saudar os mais novos, que vão dar continuidade ao nosso trabalho. E entendo esse lugar como um lugar de reconhecimento de uma trajetória que não foi construída individualmente, foi construída no coletivo. Então, eu dedico esse diploma a todas as pessoas, todas as pessoas que se engajam em uma sociedade melhor, através de uma educação antirracista, através do reconhecimento da trajetória dos movimentos negros brasileiros, eu falo no plural, porque se a gente não conhece e não sabe de onde a gente veio, a gente não tem como saber para onde a gente vai e aonde a gente quer chegar. Então, a gente tem que se entender e se unir enquanto população preta e entender que a gente tem que ser pela gente também. Então, eu estou aqui mesmo para agradecer e entendo que ainda tenho muito a fazer, que é um trabalho contínuo, esse trabalho à frente da gerência de relações étnico-raciais, iniciado pela professora Joan Oscar, também agradeço a ela pela confiança dada. É um trabalho de implementação da política pública, da educação para as relações étnico-raciais, e é um trabalho desafiador. Então, o que eu tenho aqui é agradecer, agradecer o apoio e estamos aí juntos, juntas, juntos, em prol de uma sociedade antirracista, em prol de uma sociedade menos preconceituosa, em prol de uma sociedade em que todas as pessoas possam viver com dignidade. muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, Luísa, é uma honra te ter aqui, receber aqui nesse momento. Eu vou passar a palavra para a Edmere, a exaltação. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes nessa casa. Começo agradecendo ao deputado Josemar por tão especial lembrança à Casa das Pretas. Também congratulo a todas as pessoas presentes nesse púlpito, que são pessoas lutadoras e esperançosas por um mundo melhor. E esse é um dos objetivos da existência da Casa das Pretas, tornar o mundo melhor. E por isso ficamos tão agradecidas e felizes com tal reconhecimento, através do deputado Josemar. Eu sou socióloga, então o meu discurso é bem estruturado no pensamento de uma socióloga, sem sociologuês. Eu estruturei um textinho aqui, bem rápido, e espero que não fique maçante. Mas dentro do que foi me pedido pela Cris Malungo, que era pensar um pouco sobre a luta antirracista e o papel do Legislativo nessa luta. Qual seria o papel do Legislativo numa luta antirracista? E eu vou começar relatando a experiência que eu tive de ontem para hoje. Eu estava em Maceió, eu fui para um encontro de entidades negras, da Coalizão Negras, e aproveitamos para ir à Serra da Barriga, num dia tão emblemático, que é 20 de novembro, em Maceió. Como não ir à Serra da Barriga? E foi emocionante, e ficamos muito felizes. Mas aí eu vou começar, dentro do que foi me pedido, sobre uma atenção que eu acho que o Estado deve ter, que é respeitar a autonomia das pessoas negras dentro daquilo que lhe diz respeito. E andando pela Serra da Barriga, um lugar emocionante, porque você fica pensando como foi a luta de Zumbi de Palmares, e como foi a luta de Palmares naquele lugar tão emblemático. Mas uma coisa que fica perceptível é que tem todo um controle do Estado, e o controle do Estado que não é gerenciado por pessoas negras. E é que eu ressalto, dentro da luta antirracista, que um dos primeiros direitos e deveres do Estado é respeitar a nossa autonomia. E respeitar a nossa autonomia é deixar que nós mesmos, pessoas negras, gerenciam as suas atividades, a sua cultura, e começam com esse protesto, embora não seja uma coisa tão geograficamente próxima ao Rio de Janeiro, mas historicamente é próxima à população negra. E dentro dessa reflexão, vou ser bem rápida, só para atender a um pedido que eu acho muito interessante, importante, para quem está na posição de vocês, deputado José Mado, Anibal, Carlos Mink, é que os governos têm obrigações estritas em cumprir os nossos direitos humanos dentro da luta antirracista. E aqui eu elenquei três, que um é respeitar os nossos direitos, proteger e cumprir que esses direitos sejam estabelecidos dentro da nossa autonomia. O que significa respeitar um direito pelo Estado? Significa que o Estado deve abster-se de interferir naquele direito, coisa que eu não vi ontem na Serra da Barriga. Proteger os nossos direitos dentro de uma percepção antirracista significa promulgar leis, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, eu acho que é a luta, é por isso que vocês estão aqui, foi por isso que nós colocamos vocês aqui, que é proteger, promulgar leis que criem mecanismos que evitem a violação dos nossos direitos. e violação principalmente por autoridades estatais ou por agentes não estatais que violam muito os nossos direitos. Essa proteção deve ser vigiada, monitorada e estendida a todas as pessoas. O que significa cumprir o direito pelo Estado em atenção às leis antirracistas? significa tomar medidas ativas para implementar instituições e alocar recursos que permitam que nós desfrutamos dos nossos direitos. Não adianta falar de lei antirracista sem recursos que promovam os nossos direitos, que garantam os nossos direitos. Não é só teoria, não é só blá, blá, blá. Então é isso, eu estou aqui para cumprir um papel de uma dirigente de uma casa de mulheres negras que vive monitorando, praticando, exercitando leis, monitorando leis e exercitando atividades que fazem o mundo das mulheres, da população negra, da população LGBT, que é mais negros, que vivem num mundo melhor. Eu estou aqui representando isso, agradeço o deputado José Mar por tão reconhecimento e espero que, de fato, o Estado, dentro de uma tensão de leis antirracistas, permitam que vocês, enquanto legislativo, existam, exercitem esse direito sem nenhuma coibição, sem nenhuma proibição e sem nenhum desconforto, como às vezes a gente percebe que acontece. Obrigada. Vamos dar sequência aqui. A Dani Balbi, eu vou pular o roteiro aqui porque a Dani está com problema de tempo. Inclusive, na sequência, a gente já faz a entrega dos seus homenageados, depois a gente segue a sequência. Vamos lá, Dani, é contigo. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Queria começar cumprimentando todas as instituições, indivíduos presentes, cumprimentar a mesa, endereçando esse cumprimento a minha mais velha, que é a querida de mere exaltação, com quem eu tenho a honra de construir essa caminhada na luta antirracista há algum tempo, me forjando enquanto lutadora incansável pela superação do racismo estrutural e todas as suas formas e manifestações. Queria parabenizar cada uma, cada um que está aqui pelos préstimos que dão à luta que não começa na trajetória de cada um. Ainda que desde o momento do nosso nascimento nós saibamos ou nós tenhamos sido impelidas à luta por nós, mas essa luta começa nos nossos ancestrais. Sabemos que nós resistimos e sobrevivemos a um projeto de sociedade eugenista que, não satisfeito em nos torturar, nos escravizar, depois do processo formal de abolição da escravatura, tentou nos assassinar por conta das muitas legislações que impediram a nossa sobrevida sequer. Impediram o nosso acesso ao mercado de trabalho formal, impediram o nosso acesso à escolaridade, acesso à terra, era um projeto de assassinato e a despeito dele, nós sobrevivemos porque nós construímos tecnologias de vida milenares. e eu queria nesse momento saudar, parabenizar a todo povo negro que vive e que não só viveu, mas que também é, continua sendo, o maior percentual populacional deste país, a despeito de tudo. E mais do que isso, a população negra organizada coletivamente, que tem um projeto de poder para disputar e que jamais se curvou diante desse mesmo projeto racista, eugenista, estruturante, elitista. Nós chegamos ao Parlamento, é verdade, José Mardice, nós chegamos em número reduzido, mas nós chegamos aqui para dar continuidade à luta das nossas ancestrais. E para concluir, a luta no Parlamento Fluminense não é qualquer coisa. Nós falamos do Estado que recebeu mais de um milhão de seres humanos em diáspora forçada de África para ocuparem o território na situação de escravização. Nós falamos de um território que hoje é marcado por uma guerra à negritude, um Estado que só em 2022 foi palco de 41 chacinas que lavaram com sangue negro o território fluminense, um Estado onde 78% das pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar são pessoas negras, onde 71,2% da população que vive em situações de abrigamento precário são pessoas pretas e é para isso que a gente veio aqui. Acho muito importante a gente avançar na composição do enegrecimento do Parlamento e de todas as estruturas de poder diretamente ligadas ao exercício do poder público ou não. E queria dizer que essa ocupação vai se dar através do rascunho da implementação e da perseguição de um projeto de poder consequente cujo horizonte é o enfrentamento radical dessa estrutura racista. Então nós precisamos de mais gente no Parlamento mais mulher preta mais pessoas pretas comprometidas com a luta de primeira hora para ver implementado esse projeto não só de valorização da nossa contribuição para esta sociedade mas também de superação repito radical da estrutura racista. Nós temos um projeto de poder José Mar de ocupação do Parlamento que não se encerra aqui de ocupação do Executivo e nós dizemos que nós viemos para ficar e para arrancar esse projeto e vê-lo implementado para que nós possamos superar essa situação nem que seja a unha. Muito obrigada a todas e todos. Dani, é uma honra estar com você aqui você está com o seu tempo reduzido eu peço ao cerimonial convocar o cerimonial para chamar os homenageados da Dani você vai fazer a homenagem ali embaixo tá e nós vamos dar início a ocupação dos homenageados da Dani mas antes eu também quero anunciar algumas presenças importantes aliás todos aqui são importantes mas representantes de algumas instituições primeiro é Adriana Martins que eu conheço como Adriana Odara que é da coordenação do movimento negro unificado que é diretora também de comunicação do IPCN uma sala de palmas a Amora Pinheiro que é diretora do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela é a primeira instituição no Brasil é a segunda instituição a nível mundial a realizar trabalho com com presos né com pessoas que estão no sistema prisional então uma sala de palmas também para a Amora a Vanderlei Aguiar que é do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação o CEP também aqui presente o Leonardo Amatus que é conselheiro tutelar eleito ainda não foi diplomado que também está aqui da cidade do Rio de Janeiro pela Regional de Vila Isabel e vamos dar sequência o cerimonial você faz melhor do que eu estou tendo que fazer as introduções para o cerimonial e é contigo boa noite gostaria de convidar a primeira graciada pela deputada Dani Balbi da indicação do diploma dos Palmares Luana Rodrigues Luana é sambista escritora e compositora possui livros publicados todos afrocentrados faz parte do grupo samba moça prosa e da rede de mulheres sambistas a segunda agraciada com indicação da deputada Dani Balbi para o diploma zumbi dos Palmares é a Bárbara Karine Soares Pinheiro A Bárbara está sendo representada pela senhora Neuza Rodrigues A Bárbara atualmente é professora adjunta da UFBA líder do grupo de pesquisa diversidade e criticidade nas ciências naturais é idealizadora sócia e consultora pedagógica da escola afro-brasileira Maria Filipe primeira escola afro-brasileira do Brasil dando sequência a Dani já está se despedindo agradeço a nossa deputada Dani Balbi guerreira lutadora um abraço e um forte aplauso para a deputada Dani Balbi primeira mulher trans nessa casa legislativa mas quando uma cadeira fica vazia de uma mulher negra nós temos que ocupar com outra mulher negra com uma representante eu vou trazer aqui a mesa não estava planejado eu trago a Leila Cristina que é representante do centro comunitário do Jardim Catarina para sentar a mesa para sentar a mesa enquanto a Leila se encaminha aqui para o espaço eu vou pedir a Iraneide Soares da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras ABPN esse tá esse tá então usa esse beleza certo oi oi escuta ajeita mais boa noite a todas a todos e a todes cumprimento a mesa deputado professor José Mar professor que coisa boa ouvir nessa casa deputado Miki Luisa Edmeire senhoras e senhores boa noite muito obrigada por me permitir estar aqui esta noite e deputado muito me emociona né quando entro nesta casa quando passo na calçada desta casa porque essa casa a construção desta casa o projeto desta casa ele tem mãos ele tem suor ele tem lágrima ele tem sangue nosso do nosso povo dos nossos ancestrais e isso isso nos emociona mas ao mesmo tempo nos traz a memória de uma história de histórias de lutas histórias de resistências histórias é experienciada por muitas das nossas dos nossos né e quando a gente pensa isso a gente traz é memórias não somente dos 135 anos pós-abolição mas a gente traz um pouquinho de antes antes disso a gente lembra Dandara dos Palmares né a gente lembra Zumbi dos Palmares conhecido nosso comunidade negra nós lembramos também é Esperança Garcia lá no Piauí primeira advogada negra deste país que os livros didáticos que os nossos as nossas crianças não conhecem que 1770 já escrevia uma carta denunciando a experiência dela com a escravidão nós lembramos Catarina Mina Maria Filipa Luísa Maí tantas outras e outros que essa história mal contada que chegou até nós não evidencia e claro que isso tem nome a gente está falando de um país onde mais de 56% da sua população é negra tem descendência africana tem uma história e tem uma memória que descende de África berço da civilização e eu trago essa perspectiva pensar que não é somente o berço da humanidade é o berço da civilização sim concordando com o Sheik Anta job nós nós não dividimos nós não brigamos nós queremos espaço aqui ali e acolá para todas as pessoas e esta casa tem um papel importante nisso este espaço espaço legislativo espaço onde se pensa a política onde se pensa a legislação esse espaço tem um papel importante nesse processo de mudança que é isso que a gente está fazendo hoje aqui deputado quando a gente olha para o fundo aquele quadro lá e um quadro de homens brancos que nos assusta nós também olhamos para frente e vemos esse auditório com mulheres e homens pretos e pretas sentadas na nossa casa na casa do povo e graças a outros e outras pretas e pretos que aqui também conseguiram chegar e são poucos são poucos como o senhor bem colocava deputado são poucos que conseguiram chegar aqui são poucas ainda mas nós nós não fugimos a luta nós não fugimos a luta nós estamos aqui para dizer que nós enquanto sociedade brasileira nós conseguimos avançar em termos de legislação nós temos um arcabouço jurídico normativo bastante importante bastante importante inclusive para além do Brasil que serve de inspiração para outros países como o nosso país irmão a Colômbia mas nós também temos desafios grandes baseado e estruturado num racismo que estrutura a nossa sociedade as nossas práticas e as nossas experiências e isso são desafios que precisamos de fato enfrentar mas mais uma vez nós estamos prontos se preciso for fazer palmares de novo e assim estamos e assim vamos então só gratidão a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros agradece a menção honrosa nos honra muito nos nossos 23 anos estar aqui nesta casa falando para os nossos e com os nossos e para outros e outros que assim seja outro que esses espaços não sejam tão somente o dia de hoje o dia 21 de novembro mas que seja o espaço do cotidiano que nós possamos de fato estar aqui fazendo e pensando políticas inclusive que nos contemple políticas afirmativas mais uma vez agradeço ao deputado parabenizo esta casa digo que esta casa está muito mais rica com a sua presença deputado muito obrigada e a nossa associação está sim à disposição agradeço também a sua equipe que foi muito calorosa para conosco inclusive me trazendo lá do Piauí para estar aqui hoje recebendo esse prêmio muito obrigada obrigado eu que agradeço o carinho é muito gratificante estar na posição que estamos de representante de uma comissão que discute a questão racial eu que venho de São Gonçalo uma cidade majoritariamente negra aonde os direitos nos são negados eu falei aqui da questão da água da luz mas poderia citar qualquer outro serviço público como como a própria segurança pública como a própria falta dos serviços essenciais e básicos nós temos o problema da enchente é até uma incongruência as periferias do Rio de Janeiro porque ao mesmo tempo que nós sofremos com as enchentes nós sofremos também com a falta d'água é mas isso é tema para várias audiências que nós estamos construindo aqui estaremos construindo nesses próximos três anos que ainda temos de mandato eu quero passar a palavra também agora para o nosso vice-presidente da comissão de combate às discriminações o deputado Carlos Mink boa noite guerreiras e guerreiros da cultura da resistência queria saudar toda a mesa queria saudar especialmente meu companheiro professor José Mar que está aqui na presidência durante muitos anos presidi essa comissão e agora eu sou vice-presidente e vejo José Mar fazendo um trabalho tão bonito honrando a sua origem honrando a sua ideologia a sua história e nós nos entendemos muito bem estaremos sempre juntos trabalhando com esse povo maravilhoso com essa resistência maravilhosa você já percebendo aqui que eu estou aqui na mesa como cota eu estou aqui representando a cota dos que não estão na negritude e eu também me orgulho muito disso pelo seguinte eu tenho uma visão bem ampla com 18 anos de idade eu estava pendurado no pau de arara na vila militar sendo torturado porque eu participei da luta armada e da resistência e tenho no meu corpo as cicatrizes dessa resistência como vários companheiros e vários outros que foram simplesmente assassinados pela ditadura militar eu também tenho uma visão bem ampla domingo agora nós estávamos na passeata LGBT na parada aliás eu estive em todas as paradas e não sendo LGBT fiz a primeira lei do Brasil que pune os estabelecimentos que discriminam os LGBT aqui também eu tenho muito orgulho de ter sido autor coautor da lei de cotas e autor da lei de bolsa para os cotistas quando a gente fez a lei de cotas eu sou da UFRJ sou professor de geografia muitos progressistas os suadizam progressistas diziam que a lei de cotas era ruim que ia baixar o nível acadêmico você iraneide que é pesquisadora deve ter sofrido também com isso e para a nossa felicidade quando a gente enfrentou os bolsonaristas para renovar a lei de cotas os estudos da UERJ pesquisas sérias mostraram que o desempenho professor José Mar dos cotistas era exatamente o mesmo dos não cotistas com uma vantagem o nível de evasão escolar era três vezes menor as pessoas se agarravam na oportunidade e mostravam o seu valor aliás a nossa função é abrir as portas e janelas para a nossa juventude mostrar o seu valor jovem não é para morrer é para brilhar e esse tem que abrir o caminho sempre e a lei das cotas de bolsa para os cotistas vai Luiz Amandela nessa direção então eu acho que nós temos que ter uma visão universal uma visão ampla dessas questões todas porque as nossas lutas elas acabam se unindo a luta contra a intolerância religiosa a luta pela cultura a luta contra a asfixia das universidades que esse governo anterior obscurantista praticou que também foi a destruição do meio ambiente da Amazônia e dos povos indígenas eu fui ministro do Lula por dois anos nós conseguimos ajudar além de criar parques e reservas extrativistas ajudamos a criar o reconhecimento de terras quilombolas e reservas indígenas e vejam em janeiro desse ano se não fosse a ação desse governo quantas comunidades indígenas não seriam simplesmente destroçadas pelo mercúrio e pelos garimpeiros então vocês vejam que a luta ambiental é também a luta pelos povos indígenas pelos extrativistas então esses trabalhos eles se unem também eu queria reconhecer reconhecer não é um dos meus homenageados hoje vou falar rapidamente deles a Educafro a Educafro que entre outras leis nos inspirou duas importantes uma a lei que obriga câmeras nos uniformes para diminuir a mortandade da população da periferia inclusive dos jovens negros e periféricos e a outra uma recente que foi uma vitória importante que é a lei que veda expressamente a prisão por réde de reconhecimento fotográfico quanto jovens negros não forem justamente presos pelo réde de reconhecimento fotográfico que tem a ver com a preguiça investigativa e com racismo estrutural bem então isso tudo é produto de muita audiência pública muito movimento social e vocês representam aqui esses movimentos eu vou falar rapidamente das pessoas que eu vou homenagear e já encerrando aqui e referenciando de que maneira se integram nesses capítulos estamos aqui com o nosso companheiro Eduardo Familião levanta aqui Familião daqui a pouco eu vou te entregar o teu diploma o Familião é criador do balaio bom é meu amigo e companheiro de muitos e muitos anos ele foi o principal parceiro da elaboração da lei gamarra da lei que prestigia o samba os compositores os sambistas tantas vezes desprezados morrem esquecidos pobres tendo composto tantas coisas geniais além disso o o Familião ele idealizou esse projeto balaio bom né que em toda a rede do samba compositores músicos intérpretes mas também artesãos gastronomia então é um movimento mais amplo através da música incorpora a comunidade queria também uma das nossas homenageadas hoje é Isabel Seixas Rolé Carioca levanta também Isabel pra ver aqui o Rolé Carioca ele se dedica a recontar a história dos bairros através de uma visão que não é do colonizador é uma visão decolonizadora e faz esse trabalho há 10 anos bairro por bairro vai explicando mostrando fizemos recentemente o cumpra-se da lei outra lei nossa inspirada também no Educafro que é a lei que determina o ensino das culturas africanas e indígenas nas nossas escolas o Educafro faz exatamente isso aliás outra das nossas homenageadas que é a Luísa Mandela que está aqui na mesa conosco entre outras entre outras entre outros atributos a Luísa Mandela além de ter idealizado o curso ONAM de relações étnico-raciais e coautora de vários livros Nossas Avós Herança Memória e Ancestralidade ela à frente de um departamento da Prefeitura do Rio da Educação está fazendo cumpra-se dessa lei estão realmente ensinando nas escolas a cultura indígena e as culturas indígenas e as culturas africanas e a atividade que a gente fez conjunto com o rolê carioca aqui na glória inclusive desmontando esse nome glória que glorificava exatamente os colonizadores com a estátua do Pedro Álvaro Cabral pelo amor de Deus acelera aí para a gente poder terminar porque temos o horário tem a exposição e o prédio eu já estou terminando porque eu já falei de três só faltam só faltam dois homenageados então então além além disso estamos aqui conosco na mesa o Babalorixá Gilmar Huggies já foi falado dele ele já falou também é um amigo um parceiro na luta de defesa da liberdade religiosa idealizador do festival dos ogãs de São Gonçalo e também defensor do espaço do terreiro como um lugar de luta e valorização cultural é bom que se diga que essas lutas são muito muito ligadas e por fim por fim queria também falar do Jonathan Raimundo que está aqui conosco ao lado do Familião o Jonathan é parceiro das lutas antirracistas escritor apresentador roteirista autor da obra Pretagonismo livro organizado por ele e por Rodrigo França e por meio desse neologismo convido a refletir sobre séculos de negação da civilização da identidade homenageei aqui já estou terminando já, vejo aqui Marquinhos de Oswaldo Cruz que esteve conosco quando a gente homenageou Flávia Oliveira nossa grande jornalista repórter, também uma mulher do samba Marquinhos estava aqui conosco fez um samba que até hoje emociona a Flávia Oliveira queria dizer para vocês o seguinte temos que resistir acabamos com esse fascista que durante quatro anos levou obscurantir, matou tanta gente nesse país, destroçou o ambiente, mas agora não basta derrotá-lo a gente tem que reconstruir a cidadania valorizando a cultura a universidade e todos os lutadores, viva a resistência cultural, fora o racismo e mostro para todos aqui o que a gente quando a gente fez a manifestação com Holodum Maré em Niterói em março contra o racismo infantil a gente lançou esse selo lei antirracista nesse local não tem racismo não basta não ser racista você tem que ser antirracista a gente convidou as lojas a colocarem os movimentos sindicais a usarem esse selo nesse local não tem racista e o nosso grande Mandela que eu tive a honra de conhecer aliás quando eu saí da prisão desculpe então só para dizer que o Mandela falou que ninguém nasce racista aprende a ser racista então a gente tem que estudar na escola para aprender a ser antirracista isso significa a civilização a liberdade a solidariedade viva a luta civilizatória contra qualquer forma de racismo e de discriminação desculpa eu me passei aqui mas é que eu vou lembrando as histórias todas e vou me entusiasmando desculpa professor Josemar obrigada porque nós temos um horário as pessoas vão ter que ainda tem um coquetel tem também a atividade da exposição e todo o currículo das pessoas vai ser lido pelo cerimonial então a gente precisa que acelerar bom mas aí eu já economizei um pouco porque os meus homenageados eu já li o currículo pode economizar mais tarde mais tarde então a gente precisa dar sequência e para a gente não perder aqui a organização do trabalho que é um trabalho que nós viemos pensando construindo que tem toda uma uma dinâmica e organização com o tempo e é importante a gente respeitá-lo para que ele tenha toda a sua condição e essa atividade nossa não é uma atividade qualquer é uma atividade que nós temos aqui a presença de várias pessoas que inclusive vão ter que voltar para os seus territórios atividades de representações de movimento negro que nos são importantes vamos dar sequência passar aqui para a Leila rapidamente e depois nós vamos às homenagens boa noite boa noite a todas todos e todes eu não poderia sentar aqui e ficar calada como uma mulher preta periférica periférica eu fui convidada para aqui para a mesa eu faço parte da construção do mandato do professor José Mar sou do Jardim Catarina e uma mulher preta aqui sentada aqui na frente a mulher preta periférica eu não posso vir aqui e falar eu vim sozinha eu vim representar o centro comunitário de Jardim Catarina mas lá nós temos um coletivo de mulheres pretas e elas estão aqui as mulheres pretas que eu vou falar aqui que é a Vanessa Alves a Cirlei e a Rosilene Rodrigues que também faz parte do mandato então eu não sou sozinha somos nós nós mulheres pretas periféricas e aqui é um orgulho estarmos aqui e agradeço ao deputado que é um orgulho estar na sua no seu mandato essa pessoa maravilhosa e agradeço a mesa também tá e obrigado a todos é só isso obrigado gente vamos dar sequência vou convidar a associação de capoeira São Cipriano para uma apresentação já deixo aqui meu agradecimento ao mestre Aranha por essa pela colaboração e tá brilhantando a nossa cerimônia vamos que vamos é contigo é com vocês agora a nossa cerimônia 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 Amém. 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 Obrigado, mestre Aranha. Agradeço a Associação de Capoeira São Cipriano. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos dar sequência aqui aos homenageados. Os primeiros são os meus homenageados. Agora vamos dar a entrega do diploma Zumbi dos Palmares. O mestre de cerimônia já está ali. Vou passar a presidência aqui para o deputado Carlos Mink, porque vai ser homenageado os meus que estarão aí presentes. Enquanto o professor Josemar está chegando, aproveito para cumprimentar a nossa equipe que participou disso aqui. está lá Lohama, Flor, Lili, Cris, Jauster, Lurdinha, todos que ajudaram a participar junto com a equipe do professor Josemar, trabalhando sempre unidos. para quem? O Alé. O Alé também, que sempre está filmando, fazendo os vídeos, está do lado de lá. Então, vamos lá. Agora, os homenageados do professor Josemar, presidente da comissão. Vamos ouvir. O primeiro homenageado indicado pelo deputado professor Josemar é o Marcos Sampaio de Alcântara, de nome artístico Marquinhos de Osvaldo Cruz. Ele é músico... Ele é músico, sambista, poeta, cantor, compositor, escritor e produtor cultural, organizador do Trem do Samba e da Feira das Iabais. Gostaria de convidar agora o agraciado Asfilófio de Oliveira Filho, de nome artístico Dom Filó. Dom Filó é engenheiro civil, jornalista, produtor cultural, cine documentarista, profissional com mais de 50 anos de experiência nas áreas de cultura, esporte, marketing e comunicação. É responsável pela Cultine e o maior acervo virtual de cultura negra da América Latina. O próximo agraciado é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN, representado por Iraneide Soares da Silva. A BPN é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, assistencial, cultural, científica e independente, tendo por finalidade o ensino, pesquisa e extensão acadêmico-científica sobre temas de interesse das populações negras do Brasil. O próximo agraciado, com o diploma Sumidos Palmares, é a Casa das Pretas, representada por Edmeire Exaltação. A Casa das Pretas é uma ONG do Centro de Coisa de Mulher, inaugurada em abril de 2017, com o objetivo de influir nas ações políticas que proporcionem mudanças sociais para as mulheres negras, de forma a eliminar a forte intersecção existente entre gênero, raça e pobreza na sociedade brasileira. Convidamos também, para receber o diploma Sumidos Palmares, o coletivo Axé em Luta, representado por Ariane Chaves Magalhães. O coletivo Axé em Luta, entidade da Sociedade Civil do município de Itaboraí, combate a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de solicitar que o presidente da comissão, deputado professor Jornal Mar, entregue o diploma Sumidos Palmares ao agraciado da deputada Índia Armelal, o senhor Felipe Ferreira. Felipe Ferreira possui atuação religiosa, através das canções, rimas e paródias para exemplificar a defesa dos direitos humanos, defendendo a vida e a liberdade de expressão. Na cidade de Nova Iguaçu, exerce importante trabalho em passar a sua mensagem de combate ao racismo e defesa da vida, através de uma linguagem atual e das redes sociais. Gostaria de convidar agora o deputado Carlos Minck para a entrega dos diplomas Sumidos Palmares aos agraciados de sua indicação. Eu vou descer. Eu lembrei de uma coisa agora, rapidinho, o professor José Mata está chegando aqui, que é o seguinte. Quando nós saímos da prisão, um grupo grande, a gente foi para Argélia. Fomos recebidos por Amilcar Cabral, que liderou a luta do povo da Guiné-Bissau contra o colonialismo português. Eu voltei quatro vezes para a Guiné-Bissau a trabalho, com Paulo Freire e Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, também do qual o professor José Mata é um fã e um estudioso da obra. Obrigado. 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 Uma honra. Vamos dar sequência aí aos homenageados. É uma muita satisfação estar aqui recebendo vocês nessa casa legislativa, que como foi muito bendita pela Iraneide, não é uma casa que historicamente foi ocupada por nós. A gente tem aqui o quadro que mostra essa realidade. Nós, negros e negras, chegarmos a esse espaço é de fundamental importância. E como o Mink saudou a assessoria dele, eu vou fazer o mesmo e vou falar dos meus. Visto que eu tenho um gabinete que é majoritariamente negro, majoritariamente periférico. Meu gabinete, se a gente pode assim falar, são 80% dos meus assessores são negros. Compomos essa questão porque... E nós não tivemos nem dificuldade de fazer isso porque a nossa militância está na questão racial. E a cada momento que passa é importante que nós, negros e negras, venhamos a disputar os espaços, a ocupar os espaços, porque nós viemos para ficar e daqui nós não vamos sair mais. Por isso, eu peço uma salda de palmas a todos os meus assessores, aos assessores também dos outros mandatos, como da Dani Balbi, da Índia Merlau, e também da própria Carlos Mink, dos outros assessoristas que aqui contribuíram para esse brilhante evento, e os funcionários da casa que aqui estão colaborando com o cerimonial. Vamos que vamos, vamos juntos. Gostaria de convidar a agraciada Luisa Mandela, gestora da gerência de relações étnico-raciais e professora de educação infantil da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Aplausos. Aplausos. Gostaria de convidar o agraciado Eduardo Assunção, compositor, multi-instrumentista e produtor cultural. Gostaria de convidar o agraciado Gilmar de Lima Ruguês. Pela Associação Cultural Ebe e Leaxé Oloyá Torum. Aplausos. 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 Vamos lá, pessoal. Tenho a honra de convidar esse importante movimento de empoderamento feminino de Maracatu, né? O Bac Mulher. Aproveita enquanto elas não começaram, que vai ter a exposição e na sequência teremos também o coquetel como parte do nosso evento. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?